A Transparência Internacional acaba de divulgar um ranking que mostra que o Brasil caiu na avaliação de combate à corrupção. Quem tem os detalhes de volta ao vivo, o repórter Luiz Turatti. Luiz. Olha, de acordo com esse relatório, a classificação do combate à corrupção aqui no Brasil caiu de moderada para limitada, mesmo patamar que países como Argentina, Chile e Peru. Essa análise leva em conta os requisitos da Convenção Antissuborno da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. O relatório, que foi elaborado entre os anos de 2018 e 2021, aponta que o governo do presidente Jair Bolsonaro promoveu um enfraquecimento das instituições de controle, controle, aliás, o que acabou, então, ajudando nessa queda no ranking. Além disso, o relatório também aponta questões ligadas à extinção das forças-tarefas dentro do Ministério Público Federal, à instauração de punições a investigadores por parte do Conselho Nacional do Ministério Público e as sucessivas trocas da diretoria da Polícia Federal. A Transparência Internacional também avalia que houve um retrocesso nas investigações anticorrupção depois que o Supremo Tribunal Federal passou parte desses casos para a justiça eleitoral, o que acabou, então, acarretando no atraso das apurações e também na anulação massiva de provas. Esse relatório analisou 47 países que, juntos, são responsáveis por 85% das exportações mundiais. O Palácio do Planalto ainda não se manifestou sobre esse assunto. É com você, Edu.